Fala galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo legal hoje aqui, tô num lago novo galera, nunca vim pescando esse lago Nada mais é do que o lago novo que abriu aqui no pesqueiro Santa Rita em Bragança galera Então as ultralights já estão armadas, tem muito peixe aqui, pirarara, pirarucu, tamba, carva, pintado, tem de tudo galera E a gente vai tentar colocar nossas massas pra rodar aqui e trazer muita coisa boa pra vocês, pra vocês conhecerem esse lago aqui do Santa Rita galera Lago novo, minha primeira vez aqui hein, show! Bora começar essa pescaria porque o dia promete hein Tchau E aí pegou a segunda, ô E o Rodrigo pegou 4 Caralho! Tomei só agora, pô! E o Rodrigo pegou 4 Olha o arruírio já Hã? Olha o arruírio E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Tem mais um aí, ó Não sei o que é A puxada foi bonita E a ação continua a milhão aqui nesse lago, galera Gostei muito já desse lago aqui É um laguinho pequeno aqui de Santa Rita Fica aqui na parte de trás do tanque principal E galera, show de bola, galera Ó, eu tô pescando aqui já Já perdi três peixes E tô no terceiro fisgado, hein Bora os movimentos que tem aqui, hein, galera Um lago sensacional A brincadeira que é legal É um tambinha, galera Que belezinha, galera Pra você ver o tamanho do bichinho Ai, levou meu anzol Escapou aqui na beira, galera Um tambinha de um palminho assim, ó Versário Mas a gente vai voltar a pescar Porque tá legal Tamo com uma massinha aqui de canela, né A nossa massa de canela E outra que eu misturei paçoca, galera Pra fazer o teste E tá batendo Bora voltar a continuar aqui Esse aqui fiz igual na canela, hein Bora lá Isso que a gente fez Muita gente perguntou a durabilidade dela na água Se ela esfarela Eu deixei aqui pertinho Dá uma olhadinha no que tá fazendo aqui, ó Olha só o que sai de farelo dela Se eu der um toquinho aqui, ó Ó O que sai de farelo dela, galera Então, galera É uma massa top demais Como é a própria ração triturada Ela vai desprender alguns pedaços Vai soltar E essa essência aqui O tamba sente de longe Olha que bacana, galera Quanta massa que ela desprende, ó Ela tem uma durabilidade aí De uns 10 minutos na água 10, 15 minutos na água E até ela terminar de se fazer tudo O tamba já vai ter chego já Outros peixes Como tá sendo aqui nesse lago de Santa Rita Novo Show, galera Aí o diferencial Pra quem perguntou, ó Tá aí Bora voltar a pescar Que lago da hora de pescar Eu coloquei agora uma banha torpeza aqui E joguei lá perto da corda Uma massinha com paçoca Mas não deu 2 minutos Bateu peixe aqui, galera O lago é top Muita ação de peixe, galera Pra quem gosta de trazer a criançada aí Quer trazer a mulher Pra pegar peixe rápido É nesse lago aqui É claro que não são peixes tão grandes Quanto o principal, né Mas é muito peixe que sai aqui, galera Vamos tirar isso aqui E mostrar pra vocês aí Como é que é Ai, galerinha Pacozinho, pequenininho Mais da ação E no inverno, galera Não importa o tamanho A gente fica feliz Vai te pegar peixe Tamanho da tampatinga Pequenininha Isso aqui vai ser um futuro brancão, hein, galera Tem até um galinho aqui já, assim Vai ser um futuro brancão É mais um No pininho No pininho pequenininho, galera Com um pedacinho de massa De A massa de paçoca que a gente fez É um atrás do outro, galera É jogar e bater Não vence Ó, show de bola Galinha Vocês acompanharam a fisgada aí Esse lago aqui é sensacional, galera Tô aqui a primeira vez Esse lago aqui de Santa Rita, né É um laguinho novo Que fizeram aqui em cima É, não tem os mesmos peixes grandes Que tem lá no principal Mas tem muito peixe, galera É muita ação de peixe A gente joga Um pininho com massa Perto da corda Não precisa nem armar a vara Pra segurar na mão Fora que os peixes Que a gente já pegou na outra light, né Que depois a gente vai voltar pra ela A gente já tá testando vários sistemas Pra mostrar pra vocês Que aqui bate em tudo, galera Um laguinho sensacional Tem pirarara Tem pirarucu Tem tamba Carpa Vagre Tem de tudo, galera Então é pra se divertir mesmo Você que quer vir com a esposa Com os filhos Aí quer pegar peixe rápido, galera Esse tanquinho de Santa Rita Que é sensacional Bora tirar esse peixinho aqui Parece maiorzinho Ó, galerinha Tá subindo Tá aumentando aí O tamanho dos flocos Show de bola Brigador, valente Que não deixa a pescaria do inverno parada Show Bora soltar lá e voltar a pescaria Aí, ó Tava indo o bagrinha Coisinha mais bonitinha Pequenininho de tudo O bagrinha ficando Mas isso aqui na outra light No inverno é peixe, hein, galera Bebezinho Show de bola, galera O bagrinha aí pra vocês Tá passando aí O bagrinha ficando Vou soltar ele aqui Já foi pra vida, já Peixinho pequeno, galera Mas na outra light Isso aqui fica Sensacional Não tem nem o que falar aí Peixe legal Na outra light Ficou muito sensível Invernão Tá batendo peixe, galera A gente tá feliz É lógico que no inverno Na temporada A gente não quer pegar um peixe desse Mas no inverno, galera O peixe que vier é um troféu, velho Peixe é peixe Chicolinha Tá valendo Show? Bora voltar a pescar Que esse laguinho aqui Tem muito mais surpresa Pra trazer pra gente, hein Bora lá Só pra responder algumas perguntas Que a Tuma fez no meu vídeo Da massa que a gente criou Eu vou estar falando pra vocês aqui, né A Tuma deu a sugestão pra mim lá no vídeo E me chamaram também no Instagram, né Pra falar Perguntar se Ficaria legal misturar Uma mafiche Na massa de canela, né Que é o que eu mostrei fazer Se dá a série de potencializar A gente acabou de fazer aqui, ó Joguei uma mafiche Na massa de canela nossa A gente colocou Um pouco da mafiche de sangue, né Pra dar uma potencializada E a gente vai estar testando aqui Então vamos jogar essa linha na água aqui E ver como é que dá o resultado também Pra trazer pra vocês, hein, galera E a outra de paçoca A gente misturou um pouco Da massa Godzilla Então É mais uma massinha aí Top pra caramba, né A gente quebrou bastante paçoca Aqui no meio Mesma coisinha Pegou a P28 Quebrou paçoca no meio Igual a gente fez com a canela E deu bom também A massa até agora de paçoca, galera Só que agora a gente potencializou As duas Pra dar uma olhada no resultado Show? Vamos pescar e trazer pra vocês Parece que é um tamba agora, hein, galera A gente colocou O torpezinho E a massinha De canela Visturada com uma ficha, galera Pra vocês que perguntavam Se dava certo Deu certo Vou jogar lá perto da corda, galera E bater o peixe Então é um tambinha Acho que já é um tambinha, né Porque tá brigando mais Que os outros peixes, né E a gente vai trabalhando aí, galera Briguei Já vou mostrar o sisteminha pra vocês Também, depois desse peixe aqui E tá um dia muito gostoso Aqui no tanquinho, galera Pegando muito peixe Vamos tirar ele aqui da água E trazer pra vocês Ó, galerinha A lomba do bichinho, ó Sensacional Aí Show de bola, galera Peixe gordinho Sadio Ó Briguei, então Pra comer a massinha nossa Lá misturada, galera Mesmo com frio, hein Ó, soltei o peixe lá Deixa eu só mostrar pra vocês O sisteminha aqui, né Vamos lá, galera Sisteminha aqui pra vocês, ó Pininho Rabutaia Bem pequenininho Bem levinho mesmo, galera Quanto mais sensível, melhor Chicotão de Um metro e meio, mais ou menos Anzolzinho chinú Seis na ponta E a nossa massinha Que a gente mostrou pra vocês De canela misturada Com a ficha, galera É bater perto da corda E o fundo da boinha Show? Bora parar pra almoçar Encher o bucho Depois nós vamos voltar a pescar, hein Tem muita coisa boa pra acontecer Fiz lá também a marmita que eles têm aqui, né Ó, estrogonofe de frango Na beira do lago Não tem coisa melhor, né Cê tá doido, cê tá doido Bora encher o pandu Pra recuperar as forças pra pescar, hein Galerinha Voltamos com as ultralights Achei uma cadeira aqui pra sentar, né Pra parar de desgastar E bateu mais um peixe aí, galera Voltamos aqui agora Na massinha de paçoca, né Lá perto da corda E bateu um peixinho aí, galera Vamos ver o que é Ainda não sei o que é, né Tá pesado Tá brigando estranho Acredito que seja uma carpa, né Vamos ver o que é Mas a ação, galera O dia inteiro Tendo ação Nesse lago aqui de Santa Rita Minha primeira vez aqui E gostei demais, galera Não é aqueles grandes peixes Que a gente sempre espera, né Mas no inverno, galera A gente já não tá esperando Muita coisa, né Então O que bateu tá bom demais, ó Acabou de bater um bagrinho aqui, galera Mais um bagrinho pra conta E ó Quase que eu fiz um dublê aqui, hein, galera Vamos tirar o bagrinho aqui E mostrar pra vocês aí também Pra vocês verem o padrão Aí, galerinha Mais um bagrinho pra conta aí Isso aqui, galera Na ultralight É uma delícia Uma delícia, galera Uma delícia Briguento E pega mesmo Pode vir pra cá Que você vai pegar uns par desse aqui Show Vou soltar ele lá Já foi pra vida Já pegamos mais um desse No equipamento pesado, galera Às vezes é ruim A gente tá pegando esses peixes aqui Que aí a gente não aproveita A briga dele Mas no inverno Quando se trata de ultralight, galera Eu particularmente gosto demais De ultralight A gente se diverte com isso aqui É claro que a gente já pescou de boia De torpeda Vou mostrar pra vocês Que não são muito fãs de ultralight Que dá pra pegar peixe também Mas eu, particularmente No inverno, foco nas ultralights Show, galera Vamos voltar a pescar Porque a gente tá batendo peixe Tudo a sistema É boia É massa na meia água Massa de fundo Na beiradinha No meião Tudo que eu jogo de massa Lá o peixe tá batendo E ó A de canela E a de paçoca Tá fazendo a diferença hoje Bora voltar a pescar Bela carpa aqui, galera Ó Cinzinha Saudável Sadia Rabinha inteirinho É elas, né galera A época delas Nada melhor que a gente pegar Mais uma dessas Na ultralight, galera Isso aqui é um tratorzinho Ela puxa pra baixo, galera Muito gostoso Briga com carpa Na ultralight E aí, ó Mais uma pra conta Mais um peixe desse lago Maravilhoso aqui Que o Victor aqui De Santa Rita Resolveu criar Pra facilitar a vida De muito pescador Que não consegue pescar no tancão Então vem pra cá Que vocês vão conseguir pegar peixe sim Show? Bora soltar ela lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Achei que era um redondo, mas é uma carpa, galera Uma carpa grande Puta merda, a maior carpa que eu peguei no dia hoje, hein, galera De tela, hein Você é maluco, você é maluco Mas vai tirar ela da água, deixa eu mostrar pra vocês Nossa, galerinha, olha o tamanho dessa carpa aqui, galera Gorda Sensacional, velho Você é maluco, olha que gordura, que lata Que lomba, velho A maior carpa que a gente pegou hoje Aquelas bem barrigudas, deformadas, gordonas Aí, ó É época delas, né, invernão Olha a coloração inteirinha, inteiraça Olha o rabão amarelo, nem nenhuma falha, nenhuma mordida de peixe Porque é época delas, ó Sensacional, galera, que isso Que carpa bonita Vamos soltar ela pra água, né Pra vocês virem aqui e desfrutar disso aqui, ó Carpona linda, lindaça aqui No tanque novo de Santa Rita, galera Vamos soltar ela lá Sensacional, galera É... com tantos peixes que a gente pegou aí hoje Carpa, baguei, pacu, tamba, né A gente queria pegar pirarara Tem 90 piras nesse lago aqui É muita pirarara, né, galera Mas por incrível que pareça Pra um lago pequeno 90 pirarara é muito E elas não tão comendo, galera O frio tá aí, né Sabe como é o inverno pra pirarara Um peixe que sofre muito com o frio, né Um peixe de águas tropicais Araguaia pra cima, né Pro norte do Brasil Então com o frio ela sofre muito Talvez de noite pode ser que saia, né Tem um chalézinho aqui pra quem quer se hospedar Então de noite pode ser que ela saia sim Mas durante o dia sim Acho muito difícil Porque ela tá Tá na época aí Que é em baixa, né Pra pescar pirarara E também tem os dois piraracus gigantes no lago, né, galera Que se sobreviver ao inverno, né Que eu acho que vai, né Que todo ano aqui consegue sobreviver ao inverno É... Vai ter uns piraracus muito bonitos pra você pescar aqui Tem dois no tanque São dois piraracus bonitos Fora os outros peixes que vocês já viram aí, né Tamba, pacu Bagre Carpas Nossa, tem muito peixe legal aí Os pintados, né Também que não deram as caras hoje Mas é muito peixe legal Um lago que eu gostei demais, galera Então eu queria agradecer a vocês que ficaram até aqui A gente encerra com essa carpa aí, né E... Só agradecer mesmo, galera Que foi mais um vídeo legal Conhecendo o lago novo de Santa Rita É um lago novo, né Primeira vez que eu tô pescando nele Eu adoro conhecer o lago novo Pra vocês que acompanham o canal, sabe E as nossas massas foram sensacionais, galera Tanto a... A nossa massa de canela Quanto a massa de... A nossa massa de paçoca, né Que eu trouxe pra testar hoje Deu certo, né Então logo, logo Vou trazer o vídeo dela pra vocês também De como é que faz E é isso aí, galera Tamo junto Agradeço até você que ficou aí E... Só na evolução Tamo junto, galera Até a próxima E fica com esse lago lindo aí Pra vocês que eu vou mostrar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto